Nós vamos ver isso acontecendo logo no capítulo 3 de Gênesis, quando então nós vemos a ocorrência ou o relato da queda. E esse padrão que Deus estabeleceu, ele foi quebrado pelo homem por causa de um aspecto que é muito familiar a todos nós, que é a desobediência. Qual foi o pecado de Adão? Foi a desobediência. Deus disse, você tem todo esse jardim à sua disposição. Mas dessa árvore, você não vai comer. E a única ordem que Deus deu a Adão para que ele não fizesse, foi exatamente aquilo que o homem foi lá e fez. A partir daí, a partir da desobediência de Adão, o pecado entra no mundo, e com o pecado, o homem começa a desenvolver e a pensar os seus próprios padrões, contestando ou contrariando o padrão que Deus havia estabelecido. Então, quando nós olhamos para os dois primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos ali o relato da criação. Quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos a queda. E quando nós olhamos para o capítulo 4, nós vemos a iniquidade que foi ocasionada pela queda, tomando em uma proporção cada vez maior. E nós vamos ver o pecado se desenvolvendo na vida do homem, e nós vamos ver a iniquidade do homem crescendo a cada momento, a cada geração. Logo na primeira geração, nós sabemos bem a história de Caim e Abel. E ali nós vemos o pecado de Adão, que foi a desobediência lá, tomando uma proporção maior, quando um dos seus filhos assassina o próprio irmão, por causa de inveja. E então, Caim, ele mata o seu irmão, e após matar o seu irmão, ele tem um encontro com Deus, onde Deus vai estabelecer alguns critérios para a vida de Caim, dali por diante. E as gerações vão se sucedendo. E à medida que as gerações vão se sucedendo, nós vamos ver a iniquidade aumentando, tomando uma proporção cada vez maior. E quando nós chegamos na sétima geração da linhagem de Caim, nós vamos encontrar Lameque, que se orgulha de ter cometido pecados maiores do que o seu ancestral Caim. E nós vamos olhar no capítulo 4, verso 19. Acompanhem comigo. Capítulo 4 de Gênesis, verso 19. Vamos ver quem é esse Lameque. Vou ler a partir do verso 17 para nós nos situarmos. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim explicou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu de Irade. Irade gerou a Meljael. Meljael a Metuzael. Metuzael a Lameque. Pulamos essas gerações e agora a Bíblia vai nos falar a respeito de quem é esse Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Abra. A outra se chamava Zilá. Interessante nós observarmos aqui o seguinte. Não havia uma lei que regia propriamente a questão do casamento. Mas existia o princípio. E esse princípio foi o princípio que Deus estabeleceu quando Ele cria o homem, cria a mulher e diz. Deixe o homem pai e mãe. Comercia a sua mulher e os dois se tornam com a sua carga. O padrão está definido. O princípio já estava estabelecido. A lei é bem posterior. Mas ela se vale do princípio. E o princípio já tinha sido estabelecido por Deus desde Adão e Eva. Mas Lameque toma para si duas esposas. E não é só isso. No verso 23 nós vemos Lameque dizer o seguinte. Diz Lameque a suas esposas. Ada e Zilá. Ouvirem. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me pisou. E ele continua de forma arrogante dizendo o seguinte. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. E nós vemos que a iniquidade do homem, na geração de Caim, vai aumentando. O homem vai se tornando mal. Vai se tornando cada vez mais corrupto. E aqui, não bastasse Lameque apontar os seus próprios pecados, ele faz isso de forma orgulhosa. Ele se orgulha de ter tomado duas esposas. Caim teve uma só, eu tenho duas. Caim matou um irmão, por causa da inveja dele. Eu matei dois homens. E foi o motivo mais útil que se possa imaginar. Um me feriu, o outro me usou do meu pé. Eu fui lá e matei. E ele faz isso de forma orgulhosa. Ele se orgulha do seu pecado. Mas nós continuamos a ver o relato do livro de Gênesis. E nós vamos ver então que no capítulo 6 e no capítulo 7 nós encontramos o relato do dilúvio. E o verso 13 do capítulo 6, ele é extremamente importante. Porque aqui Deus anuncia o juízo e ele vai dizer o seguinte. Disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda carne. Porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. A iniquidade do homem chegou a um limite. Chegou a um ponto tão alto que Deus disse. Não tem mais jeito. Vou acabar com tudo isso aqui e vamos começar de novo. Porque o pecado do homem chegou a um nível inimaginável naquele contexto. E olha que se nós prestarmos atenção do período em que isso aconteceu. Nós estamos muito próximos do início de toda essa história. Mas logo nesse início o pecado toma uma proporção totalmente descontrolada na vida do homem. E o homem cada vez se encontra mais distante de Deus. Mais distante do padrão que foi estabelecido por Deus. E uma outra definição que eu gostaria de ter para os irmãos a respeito do contexto familiar ou da concepção que nós temos de família na nossa sociedade hoje é a seguinte. Hoje em dia, não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade. Tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. Nos dias atuais existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens sem a companheira, a família extensa, a família homossexual e ainda a família nuclear, que seria a formação familiar do início dos tempos formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões antiguos de antigamente. E aí eu pergunto para vocês então, qual é o padrão hoje? Não tem padrão. Não tem padrão. Porque se nós pensarmos em padrão como algo que nos vai referenciar, essa definição nos mostra que não há padrão. Hoje há famílias de todos os tipos, de tudo que é jeito. Tem família assim, tem família assada, tem... Isso não é padrão. Não existe padrão. Mas o padrão, ele foi estabelecido por Deus. Se o padrão foi estabelecido por Deus e Deus não muda, por que é que hoje então não há padrão? Porque nós nos desviamos da palavra de Deus e da sua vida. Porque o homem passou a viver de acordo com as suas próprias concepções. O homem passou a definir a sua própria vida. De acordo com aquilo que ele entende que seja razoável. E isso o distancia cada vez mais do padrão que foi estabelecido por Deus. E aí eu me lembro de uma música de um pastor, que foi pastor aqui da Cisca Igreja, o Reverendo Charles. Não sei se a turma conhece ele. Reverendo Charles Mello. Uma das músicas compostas por ele, ele diz o seguinte. A música chama Pós-modernidade. E a música começa dizendo assim. Vivem dizendo que não há mais padrão. Não há verdade. Não há bom creio. Ele não dá problema na música. Ele diz o seguinte. A tolerância é a moda geral. Só não toleram a palavra. A tolerância é a moda geral. Não é isso que nós ouvimos por aí. Que nós precisamos ser tolerantes com as diferenças. Que nós precisamos aceitar aquilo que o outro pensa. Aquilo que o outro faz. A forma como o outro se comporta. Nós precisamos aceitar aquilo que o outro pensa de si mesmo. Mas quando nós nos posicionamos. A partir daquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos fachados de intolerantes. De preconceituosos. De fundamentalistas. E coisas dessa natureza. Porque a tolerância é a moda geral. Só não toleram a palavra. Isso mostra o quanto a nossa sociedade está distante da Escritura. Isso mostra o quão distante nós estamos vivendo de Deus. E é por isso que nós criamos padrões para nós mesmos. Porque o padrão de Deus já não serve. E é por isso que nós encontramos tantas dificuldades. Especialmente nesse contexto de relacionamento familiar. Não é porque as coisas estão erradas. Que nós precisamos nos adequar a elas. De forma nenhuma. Porque nós somos chamados para ser sal. E sal é algo que faz diferença. Onde eles se encontram. Nós somos chamados para ser luz. E luz. Quando aparece. Dissipa a escuridão. Não é porque está tudo totalmente virado do avesso. Que nós precisamos nos acomodar a essa realidade. Pelo contrário. O que é que nós lemos na carta que Paulo escreve aos Romanos. No capítulo 12. Versos 1 e 2. Não nos conformeis. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E o que renova a nossa mente é a escritura. É a palavra de Deus. Não nos conformeis. Não nos conformeis. Não se adequem a essa realidade. Mas haja de uma forma que diga. De fato. Quem está pensando. A quem vocês servem. E é por isso que nós não podemos abrir a mão. De pensarmos segundo aquilo que a escritura nos apresenta. Como o padrão ao qual nós devemos seguir. Olhando para a confissão de 7. No seu capítulo 24. Ela vai nos dizer que casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não nos termos de ser um homem ter mais de uma mulher. Nem a mulher ter mais de um marido. Isso é o padrão. Mas não é a realidade que nós encontramos hoje. Ela ainda vai dizer mais. Que o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa. Para a propagação da raça humana e da igreja. E para evitar-se a impureza. Mas quando nós ouvimos o que as pessoas têm a dizer a respeito do casamento. Nós passamos a perceber que o casamento é um grande problema. Que o casamento é um caos. Que se nós pudéssemos evitar, seria uma boa coisa que nós faríamos. Então, por que existe tanta resistência ao matrimônio e ao padrão que Deus estabeleceu para a constituição da família? O que nós podemos perceber, também, no nosso contexto. É que o fim do matrimônio, hoje, na realidade que nós vivemos. É algo extremamente proveitoso. Tanto para o homem quanto para a mulher. Isso é em nome de uma falsa liberdade. Ou em nome do que se chama de privacidade da vida de vida. Tudo isso fruto de um ecossenturismo que nós vivemos a cada dia. E vemos ser aumentado a cada dia, no nosso meio. As pessoas se casam, já pensando na possibilidade da separação. Paulo trabalha numa casa de eventos, no Jardim Canadá. Tem casamento lá um atrás do outro. E são coisas, assim, extraordinárias. Valores altíssimos. Que se gastam numa festa ali. Começa aí às 10 horas da noite, vai até ali 6, 7 horas da manhã, talvez. E em pouco tempo, tudo aquilo não vai passar de uma lembrança e de uma lembrança ruim. Porque, afinal de contas, eu já não suporto mais a pessoa com quem eu me casei. Isso é comum. Gasta-se um dinheiro absurdo numa festa de casamento. Depois, gasta-se um outro tanto numa ação de divórcio. E as pessoas vivem dessa forma. Casa-se no decente separa. Não é? Mas é verdade. Nós estamos sempre influenciados por coisas que não deveríamos influenciar. Mas aquilo que deveria ser influência pra nós, nós não temos nada a ouvir. Se a gente lê sabendo o tanto que a gente assiste novela, nós teríamos um pouco mais de firmeza nas nossas posturas. E eu não estou dizendo que assistir novela é pecado, porque eu não estou aqui pra dizer o que é que não é pecado e eu não vou ficar definindo essas coisas. Mas nós precisamos de filtro, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de entender qual é o motivo pelo qual nós fomos criados. E nós, como crentes, nós entendemos isso. Nós fomos criados pra glória de Deus. O ímpio também foi, mas ele não entendeu isso. O problema é que nós entendemos isso e muitas vezes nos esquecemos que nós somos criados pra glória de Deus. E as nossas posturas não dão glória a Deus. Esse é o problema. Nós nos deixamos influenciar por coisas que não deveriam nos influenciar por causa do conhecimento que nós temos da Escritura. Mas isso não é novidade. Quando Paulo escreve aos romanos, ele vai descrever a mesma realidade no capítulo 1, nos versos 21 a 27. Quando Paulo vai mostrar qual é a condição da humanidade, qual é a condição do homem e qual é a consequência do que o homem tem feito de acordo com a sua própria cabeça. Olha aí, Romanos 1, do verso 21 até o verso 27. É um texto bastante conhecido. Mas Paulo diz aos romanos, Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se forçados, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, padrúvidos e répteis. Por isso, Deus entregou mais homens à imundícia, pelas concorciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a Criadora em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente a lei. Por causa disso, os entregou Deus nas paixões infantes, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações cítimas por outro, contrário à natureza, contrário ao padrão. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram novamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus entregou esses homens às suas próprias paixões. E o resultado é trágico. E às vezes nós olhamos para esse texto, e isso não nos incomoda e não nos assusta, porque nós estamos extremamente acostumados com essas cenas aqui. Isso é parte da nossa realidade, é parte do nosso contexto. E quando nós vivemos diante de uma determinada realidade ao longo da nossa vida, coisas que às vezes possam ser estranhas a outras pessoas, a nós já não nos incomodam mais. É claro que Paulo está mostrando uma realidade extremamente difícil. Isso lá, dois mil anos atrás. Mas nós olhamos para essa realidade extremamente difícil que Paulo apresenta aqui, e não vemos nada de tão extraordinário assim no que Paulo está falando. Qual é o problema do que Paulo está dizendo aqui? Se isso é tão comum com os nossos olhos, se isso já não nos incomoda mais. Nós saímos na rua e vemos isso aqui o tempo todo. Nós ligamos a televisão, e isso está lá estampado a qualquer hora do dia, da noite. Não vemos o horror do que Paulo está demonstrando aqui, a respeito do nível de pecado e de iniquidade que o homem atingiu. Não temos levado em conta o padrão de Deus para os nossos relacionamentos, para a nossa família, nem mesmo para a igreja. Nós temos visto o quanto as nossas igrejas têm sofrido por causa da falta de submissão ao padrão que Deus estabeleceu. Nós vemos o quanto as famílias têm sofrido por causa da falta de submissão ao padrão que Deus estabeleceu. E aí 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 E aí